Com 10.223 habitantes, Guaraciaba é uma cidade com poucas opções de emprego. Muitos são obrigados a deixar a terra natal em busca de melhorias em outras regiões. Acho que esse concurso vai trazer para Guaraciaba a segurança para esse pessoal que estão formando agora, estão estudando, outros estão fazendo ginásio, porque nós temos vários cursos em andamento. E vai dar oportunidade para que esse pessoal, esses meninos que estão formando agora, não precisa sair de Guaraciaba, pode conseguir o seu primeiro emprego dentro do município com segurança. E o emprego público, às vezes o salário não é tão bom, mas pelo menos da segurança, a pessoa vai trabalhar sem correr risco de ser dispensado, a não ser que ele cometa falta grave, que eu acho que não é isso que o povo quer, todo mundo quer segurar seu trabalho. São 41 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade, e mais quatro para auxiliar de consultório odontológico de PSF. O concurso público vem para garantir a segurança no mercado de trabalho e para aumentar a renda da população. O poder de renda do município também melhora, que o pessoal em vez de sair daqui, vai continuar na nossa cidade, trabalhando e gastando o seu dinheiro aqui mesmo, dando o município, trazendo um melhoramento até para o comércio da cidade. O dinheiro circula aqui no raio dos municípios, dentro do Vale do Pirangã, para nós é muito interessante. E que esse povo também, esses meninos, fica estudando e pensando em formar, e tem que sair de imediato, tem que procurar emprego. Outros nem conseguem formar porque não tem meio financeiro para sobreviver, então tem que sair para trabalhar, costuma parar com os estudos, e com esse emprego aqui o pessoal pode continuar até estudando.